Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gacionômica, dessa vez em São Paulo e eu vou sair pela Pompeia procurando um lugar barato pra comer. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ela tá andando aqui pela rua Alfonso Gouveiro e eu senti um cheirinho de fritura, eu olhei pra cima e, opa, é aqui que eu vou almoçar. Bacelaria Marquesa Brasileira. Vamos ver isso aí. O cheiro de fritura já me convenceu. Cara, a baita vantagem é que os caras fazem o passeio na hora aqui. O passeio ficou pronto muito rápido e eu fui dar uma de idiota e filmei até a mão direta dele, ele tá muito quente. Calabresa pro Catubri, explosão de sabores. Vamos ver como é que tá isso aí. É aquela calabresa moidinha, sabe? Muito quentinho. Mandaram também junto com uma vinagrete. O passeio com comida é de calabresa pro Catubri, ele é oito pilha. É tipo um passeio especial, sabe? Tem uns passeios normais, carne, queijo, calabresa, frango, palmito, pizza. Esses são 5,20 cada um. E o cara é o maior que o passeio está estragado. Fora isso, os caras tem um monte de esfirra. Bora às esfirra, tem pizza, tem coxinha, tem empada, kibe, caldo de cana. Pouco, toma na hora, olha só. O bom é que tem um negócio que tu vai donar bem do lado aqui, que tu não tem como errar. Mas essa é a minha dica, né? Limpa tudo no final, porque senão tu vai perder tempo. Oito pilha, esse pastel que eu pedi, eu pensei, pá, cara, se eu ficar com fome, eu vou gastar 16 minutos pra fazer comendo isso. Eu tô na metade, eu tô muito satisfeito. Com certeza, um pastel de oito pilha é o teu almoço. Não tem erro. Gastei 10,20 para almoçar, gente. Muito bom. Só um pastel, bem quentinho, preto na hora. Tudo preparado na hora. Mas vou te dizer, ó. Vila Pompéia é só lomba, meu. Vamos seguir subindo essas lombas aí pra te pagar um bom pra comer. Se inscreve no canal, continua torcendo pra gente lá na Matarra dos Cozinheiros e até semana que vem. Se eu conseguir sobreviver a essas comidas e a essas lombas.